Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui. Hoje, programa cheio de mulheres para falar sobre alimentação de fim de ano. Que desafio, né? Chegou dezembro, gente. Passou muito rápido. E eu quero começar falando com você que está me assistindo do outro lado. Deus te abençoe. Estava com muita saudade de estar aqui nesse espaço maravilhoso, abençoado. Compartilhando mais de Deus com a sua vida. E fico muito feliz de poder estar aqui de novo. Depois de umas férias gostosas. Mas estamos aqui para falar de algo muito importante. Porque às vezes parece que a alimentação é algo superficial, né? Algo simples. Mas faz toda a diferença na nossa saúde. É até emocional, né? Então, eu vou bater um papo hoje com essas mulheres aqui, ó. A Juliana Risso, que é especialista em nutrologia ortomolecular, né? Também. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem. Prazer. Obrigada pelo convite mais uma vez. E vamos lá, Elucidar algumas dúvidas aí. Ajudar essa galera a não perder o foco. É, porque às vezes você desequilibra um pouquinho, sai da linha. É, principalmente que o pessoal foca muito no final de ano. Ah, vou engordar no final de ano. Mas a mudança de estilo de vida é de um Natal até outro Natal, né? É o meio tempo que está ali. Não é só naquela época de final de ano, né? É o ano inteiro que a gente tem que estar se programando para isso. E aí a gente já vai estar mudando o estilo de vida. A gente já vai estar com o segmento mais tranquilo. A gente vai conseguir manter isso daí no final. Não adianta já cair e perder toda aquela programação que vem no final do ano, né? Mas a gente vai falar das brechinhas, né? É, das brechinhas e do que de como a gente pode meio que burlar um pouquinho isso daí de uma forma saudável para não perder também todo aquele trabalho de um ano inteiro, né? E equilibrar nessa situação. Eu tenho aqui também a Liliane Rocha, que é nutricionista. E ela vai fazer, além de bater um papo aqui gostoso com a gente, vai fazer para a gente uma salada especial de Natal. Tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao espaço que já é seu. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? A gente vai falar um pouquinho de alimentação e a gente vai ver também técnicas que trazem mais saúde e também com sabor, né? Para a nossa alimentação. Eu acho que, como a doutora falou, não é só Natal e Ano Novo. Eu acho que é do Natal, é do Ano Novo para o Natal, né? Do Natal. Que a gente vai se preparando aí. Então, eu acho que uma fugidinha ou outra, a gente acaba cedendo, mas sem perder o foco. E dizem que para você ter na sua rotina alguma coisa, você tem que fazer durante os 30 dias, né? E aquilo vira uma coisa mais normal, não é? Mas tão sacrificial. É, no início é mais difícil, né? Mas a gente persistindo, as coisas vão ficando mais fáceis. Verdade. Eu tenho aprendido muito, viu? Vou falar também da minha experiência aqui. E também quem vai falar com a gente é a Daiane Alves e ela vai falar e cantar, né? Pois é, né? Quero que você conte a sua experiência. E ela estava falando aqui nos bastidores sobre alimentação e tal. Eu quero ouvir também aqui. Vamos dividir esses segredos, viu? Você vai cantar para a gente, Senhor, Eu Te Amo e Dependência. Fala um pouquinho como é que tem sido, como é que foi, né? A gente está aqui no final do ano, como é que foi essa temporada e partir para essa nova fase. Gente, no final de ano a gente para e fala, gente, eu já estou no final do ano, eu não acredito, né? Cara, uma temporada de muita correria, graças a Deus. Muita coisa boa vindo, acontecendo. Como você falou, né? Ah, você vai cantar, Senhor, Eu Te Amo? Vou, gente, de novo. Mas a gente está com um projeto de lançar música nova, de lançar aí um single, até mesmo num estilo novo, né? Que eu sou muito pop. Então, vamos ouvir esse pop? Vamos ouvir essa música? Estou mudando. Essa aí não é muito não, mas vai chegar. Não, mas é uma bênção. Toca o coração. Deus abençoe. Vamos que vamos. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Não quero perder tempo com coisas tão banais. Quero estar no centro de Tua vontade. Quero Te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade. Quero declarar pra todo mundo ouvir. Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, quero dizer que eu Te amo. Te amo. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Não quero perder tempo com coisas tão banais. Quero estar no centro de Tua vontade. Quero Te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade. Quero declarar pra todo mundo ouvir Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar 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 Nós queremos ir em outras cidades que ainda não estamos Quem sabe entrar aí na TV a cabo, né? Também que ajuda tanto, facilita tanto. Mas se ainda não chegou na cidade do seu familiar, de um amigo, fala para ele assistir no link do nosso site, porque passa lá ao vivo a programação. E fora isso, a gente também está lá nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, tem todos os nossos programas, você pode assistir ali inteirinho, ver, rever e compartilhar, tá bom? Então, nos ajuda aí a divulgar boas novas, a crescer e fazer a diferença no reino, levando a palavra de Deus em nome de Jesus. Bom, estamos aqui para esse desafio. Eu já estou preocupada com esse mês que chegou. Gente, dezembro é difícil, porque além de ser o aniversário da minha mãe, é o meu aniversário, é em bolo, né? Já pensa em bolo e doce, salgadinho. E ainda tem os benditos momentos abençoados de Natal, fim de ano, confruterização, né? Na empresa, na casa, na igreja, dos amigos. Como é que a gente faz para cuidar dessa alimentação nesse período de prova, né? Não, eu acho que tem várias estratégias, né? Que a gente pode tentar pegar, que é isso que a gente tenta conversar com o paciente, para ele justamente, assim, não botar tudo a perder por causa de um tempo restrito, né? Então, algumas dicas que eu daria, assim, eu vou deixar, como a gente tem a nutricionista aqui, ela falar mais um pouquinho das receitas, como a gente pode mudar, porque eu sei que eu sempre falo de botar uma rabanada no forno, fazer umas coisas diferentes, que eu vou deixar mais para ela essa parte. Eu vou falar mais da parte comportamental que a gente pode ter. Primeira coisa, nunca deixar de fazer os exercícios físicos que a gente está fazendo. Justamente porque, tipo assim, o engordar, o emagrecer é gasto calórico. Quanto mais você gasta, você vai poder, tipo assim, dar aquela... Um pouquinho mais. Um jacado, um pouquinho, porque muita gente para, ah, mas eu estou sem tempo, porque tem muita festa, eu acordo tarde, eu não estou... O inverso também é verdadeiro, quanto mais você come, mais você tem que malhar. Mas, exatamente, assim, o exercício físico libera vários hormônios, várias coisas, para ajudar, tanto nessa parte de, assim, você ganhar massa muscular, você ter uma taxa metabólica basal maior, quer dizer, você ter mais músculo, então você gasta mais, e para você dar aquela jacadinha. Quando você dá aquela jacadinha, o exercício tentou dar uma segurada. Então, não parar, que muita gente deixa no final de ano, ah, eu paro, começo ano que vem. Gente, o ano que vem é uma continuidade, assim, em 2018 está ali. É tudo assim, a gente acorda, a gente dorme e já acorda em 2018. Então, a gente não pode deixar isso daí. Lanchar antes de sair de casa, se a gente sabe que a gente vai para um evento diferente, bem engordativo. Mas não corre o risco de comer duas vezes? Sim, mas, assim, se você chegar com fome, você vai comer muito mais. Ou, assim, é igual você ir para o mercado com fome. Se você vai para o mercado com fome, você vai botar uma opção de coisa que você não está precisando no carrinho, por causa da fome e do olho que você está vendo ali. Mas eu estou falando isso, porque muitas pessoas pensam assim, ah, se eu comer agora, eu vou comer de novo, vai ser comida, mais comida, e vai, eu não vou conseguir me controlar, mas você dá essa dica, né? É para você não ir com fome e comer uma coisa mais light, né? Eu preciso assinar a sua dieta, né? É, assim, e não necessariamente a dieta. O que eu chamo de plano alimentar, é uma mudança de cheio de vida. É, alimentação. Porque a dieta é uma coisa muito restritiva. Porque eu sempre digo que dieta é mais fácil de fazer do que você manter. Porque dieta é você emagrecer, a pessoa está focada naquilo ali. Mas depois faz como um tio meu fala, que você vira igual airbag, né? Emagrecer, depois explode tudo, que quando volta é para aquele ritmo. Porque é muito sacrificial essa palavra, parece algo que você se sacrifica, né? Muito restritivo, e não é o que a gente quer. O que eu brinco, é que quando os pacientes chegam, eu falo assim, olha só, eu não vou cortar glúten, lactose, carboidrato e álcool, e você sai ali e corta os pulso também. Mas não pode dizer assim, porque também a pessoa tem que viver. Eu acho que a gente tem que cortar tudo, assim. E eu tenho vários pacientes que chegam para mim falando, Ju, eu fui em amigos seus que eu vejo, você no Instagram, que eu vejo, assim, só você não falar nada, porque a pessoa, que eu gosto da pessoa, mas a pessoa, assim, eu vejo que você bebe um vinho de vez em quando, eu vejo que você vive, que você fica com seus filhos. Porque não é só ficar, porque tem essa galera que só posta o dia inteiro na academia e o dia inteiro só comendo saudável, gente. Quem sobrevive assim, eu admiro muito. Eu admiro. E eu tenho esses amigos meus que vivem assim, mas 90% da população não vai ser assim. Então a gente tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de estilo de vida real naquilo ali. O álcool, isso daí que é o tabu, né, do final do ano, tipo assim, que as pessoas bebem demais. Eu geralmente recomendo o pão líquido, a cerveja eu tiro da vida, né? Tipo assim, isso daí é uma coisa que é a única coisa que eu falo, vamos negociar. Você vai tirar a cerveja, porque a cerveja tem carboidrato, a gente sabe que a nossa cerveja não é pura, que a nossa cerveja, além do glúten, é muito calórico. É super calórico, a pessoa pensa que vai beber, porque você está bebendo alguma coisa líquida, não engorda. E cada copo que você vê, você imagina que é um pão. E além de tudo faz mal, desequilibra tudo, né? É, e aí o álcool, se você beber com moderação uma tacinha, sempre beber com água junto. Cada taça de vinho, uma taça de álcool, que você vai evitar ressaca, vai beber muito menos, muito menos caloria ingerida. E a Anny, deixa eu perguntar para a Anny, é. Não, ainda tem um probleminha, né, que quando vai beber tem uns petiscos. E aí também piora a situação, porque nunca é uma coisa, né, saudável, não. Eu acho que também quando você bebe, a pessoa que bebe, ela perde a linha. Perde. Não tem como você... Aí pronto, você não pensa mais em nada, só pensa em fazer o que dá vontade, né? É hora, né? Você libera o id, né? Como a gente diz, como o Freud vê o id, o ego, o super-ego, você libera o id, opa, posso tudo. Muito perigoso, tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. E aí, me fala, como é que é esse cuidado que ela já até ressaltou, né? É. Como é que eu faço para fazer na minha ceia, nesses momentos especiais, as melhores escolhas? Então, assim, dar prioridade aos assados, né, como ela falou, não deixar de fazer o exercício, porque eu acho que o exercício ajuda muito nessa questão, você já está queimando caloria ali. Agora, nas escolhas, é os assados, é tentar fazer uma salada diferente, né? Que a gente fica, ah, salado o ano inteiro, mas eu acho que se você incrementar, vai um bacalhau, vai um... Palsas, né? Que já está aquele ar de pijana. Castanhas, as nozes. Tem as castanhas, as nozes, que tem uma gordura boa também. Então, assim, tem várias opções, né? Hoje mesmo a gente vai fazer uma salada com molho, que não é a base de creme, é a base de vegetais, né? Que é o manjericão. E tem outras coisas também. Então, assim, cada ingrediente ali tem uma especificidade. Ele vai atuar de uma forma mais saudável no teu organismo, você consegue até queimar mais calorias. Se você colocar um gengibre, se você colocar um pouquinho de pimenta, que são alimentos que são termogênicos, que aumentam a sua capacidade de queimar calorias. Então, isso já é um pulo do gato na hora de se servir, né? Agora, esse exercício tem que ter o foco no aeróbico por causa das calorias? Não necessariamente. Eu falo assim, o paciente também considera a primeira coisa que eu falo assim, você não faz musculação? Ah, não, mas eu corro 20 quilômetros. Não, vamos começar a fazer musculação. Pelo menos sim, pelo menos 1,2,3. Você tem que trocar massa gorda por massa magra. A musculação é a única forma de você trocar gordura por músculo. E a gente está inflamado, como disse o doutor Inflamação outro dia. A gente tem a síndrome metabólica, é o mal da humanidade. Então, quanto menos gordura a gente tem, você, de repente, por isso que o peso na balança mudou. Hoje em dia a gente não manda ficar se pesando de jeito nenhum. Porque você trocando gordura por músculo, você vai ter o mesmo peso, mas você vai afinar. Não manda ficar se pesando, mas se pesa. Não, mas é o que é o problema? Com bipedância. Não, não pode pesar, tem que pesar só depois de uma semana. Mas não, está ali a balança todo dia. Gente, a balança não fala nada. Não fala nada. Não fala nada aquela balança. O que é importante é você ver a sua massa muscular e o seu percentual de gordura. É porque tem muita gente magra que não é saudável. É o falso magra. É o falso magra. Que perde a massa muscular, não tem massa muscular, não tem força nos ossos. Come mal, né? E o músculo é um órgão endócrino. O músculo libera várias... Além de ele queimar mais calorias durante o dia, você mesmo em repouso, ele libera várias coisas e libera... É o que te sustenta, né? Exatamente, ajuda a lesões. Você reforça a musculatura em torno da coluna, em torno dos ossos, para você ter menos lesões. E você tem que acompanhar não pela balança, você tem que acompanhar pela roupa. Você vai ver. Você pode estar com o mesmo peso, mas você perdeu dois números. Eu meço também, assim, eu acredito que ela também... Quando a gente mede, tipo assim, você vê, pô, você perdeu 12 centímetros de cintura. Você perdeu 4 centímetros de braço. Ah, mas o peso está igual... Não interessa, mas a bipenância é morte, é que aumentou o músculo, diminuiu gordura. Isso que é emagrecimento saudável. A gente está falando isso porque, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, dieta, emagrecer, que vaidade, né? Mas não, realmente é a questão da saúde. Saúde, com certeza. E que tem que ser o ano inteiro. Porque se você não estiver bem, se alimentando bem, a sua mente não fica boa, né? A sua autoestima não fica boa. Saúde, sono. E para melhorar perfil lipídico, que é a parte colesterol, melhorar a glicose, melhorar a insulina, a gente melhora, assim, você vê que as pessoas, quando começam a se alimentar de forma saudável, com exercício físico, elas melhoram todas as taxas. Tanto que o paciente, ah, eu estou fazendo tudo direitinho, emagreço, pelos exames eu olho, meu amor, você não está fazendo a insulina, continua lá em cima, você não está fazendo tudo direitinho. Não tem como, não engana. Não engana, gente, não engana. O legal, tipo assim, né, elas estão falando, eu estou aqui pensando mil coisas. Porque a gente, né, acaba caindo naquela, assim, ah, eu estou sem malhar, né, gente? Ela até me puxou já a minha orelha. Mas, assim, eu sempre malhava muito. Mas você tem aquela, não, eu vou comer hoje, vou meter o pé na jaca porque eu malho mesmo, então eu posso. A gente pensa muito assim. Aí, quando chegam no outro dia na academia, tu quer se matar, desmalhar, para queimar tudo que você comeu na noite anterior. E não é assim, né, gente? Mas é porque também o contrário existe. Quando você está na academia, você não come tanto porque você já se matou na academia. Ele dá aquele peso de consciência pelo sofrimento. Eu vou ficar duas horas na academia e depois acabar com tudo. E o exercício também tira um pouco a fome, ele libera a serotonina, ele libera outros fatores, porque muitas vezes a gente tem a compulsão alimentar, a compulsão por doce, porque você está com a serotonina alta. Se você está com a serotonina alta, você, assim, vai compensar no doce, na coisa, no hormônio do prazer, que é o neurotransmissor do prazer. Que alegria. Agora, se você faz o exercício, você já libera a serotonina endógena, a serotonina sua. E com a orto-molecular, a gente pode fazer várias coisas naturais, assim, o 5-HTP, que é o 5-Hidroxotriptofano, que é um precursor da serotonina, por exemplo, para ajudar nessa fase inicial, que depois, quando a pessoa começar a liberar sua serotonina endógena, vai tirar essa compulsão por si só. E até a alimentação também auxilia na absorção desse 5-HTP. Ele precisa das vitaminas do complexo B, né? E outras, a vitamina C. Então, a alimentação... É integrada com a suplementação, quando necessário. Aumentar essa absorção também, que ela vem falando. E quando você pega a gente que é gente normal, assim, fala gente normal, que a gente não é nutrólogo. A gente não é nutrólogo. E eu acho muito importante o seguinte, a gente tem uma mania de pensar, não, eu já sei como é uma alimentação saudável. Então, a pessoa nunca vai ao nutricionista ou nunca vai ao nutrólogo, porque acha que já sabe como é que é, então ela pode fazer sozinha. Eu já pensei muito assim, minha mãe faz um monte de coisa natural, saudável, meu Deus do céu, tu acha que tá tudo ok. Mas você quer saber, a única vez que eu emagreci de verdade, emagreci mesmo, foi quando eu fui para a nutricionista. Não tem jeito, cara. Você precisa de um acompanhamento. É realmente toda... Ela vai te dar toda a orientação certa. E tem um outro lado, que a gente tem que confessar, né? Tem alguém no teu pé. Sabe o que ajuda muito? Escrever o que você comeu, tirar foto. Hoje em dia as pessoas até compartilham, né? E tem alguém no teu pé, Luana? Quando eu entrei na nutricionista, ela falou assim, não, mas você quer emagrecer o quê? Eu falei, muita coisa. Aí ela me examinou e falou assim, realmente, Daiane, é o seguinte, quero te ver daqui a 30 dias com menos tanto. Olha só, garota, tu é muito nova, se tu não... Aí ela começou, eu falei, nossa, mas que pesante. Não, acho que a bipedância, a bipedância, ela dá um susto muito grande. Eu nem comi mais direito. É, dá, porque ele coloca você numa idade, né? E a bipedância, assim, quando eu mostro, eu imprimo um gráfico e eu mostro, olha só, você tá com isso de gordura e você tá assim, metade de você é gordura. 50% do percentual de gordura. Só de você ouvir isso, como é que tu sai do consultório? Agora vamos voltar pra questão da alimentação do fim de ano. É muita coisa, a gente olha aquele banquete. É o peru, é o bacalhau, é o arroz, cheio de coisa. Como é que eu faço pra não correr o risco de me intoxicar, de, sabe? De carboidrato, principalmente. Eu acho que você tem que, primeiro, assim, eu acho que foi o que ela falou, você tentar mudar as receitas, isso ajuda muito. Por exemplo, em vez de fazer o arroz branco, colocar na mesa, você fazer um arroz integral, de repente, com o safrão, que dá aquele cheiro que é um alimento funcional fantástico, antioxidante. Ou até mesmo um arroz bem colorido, cheio de coisa, né? Você tem bastante legumes, verduras que diminuem o amido. E você também, por não chegar, não botar no mesmo prato, tipo assim, vários tipos de carboidrato desses com alto índice glicêmico, que faz um pico de insulina muito grande e que libera o neurotransmissor NK1, que vai dar vontade de você comer mais. Aí você vai comer... Tem algum risco de se alimentar em excesso? Não, por exemplo, você botar arroz, farofa e salada de batata no mesmo prato, não faz sentido. Você tá comendo só carboidrato, só coisa ali que vai fazer pico de insulina, vai tentar comer mais. E você ainda vai estar na sobremesa. Quer dizer, a gente tentar mesclar isso daí, fazer as saladas saudáveis com muito leite Sim, a gente tem que dar uma prioridade. Então, um urango com chocolate, né? É. Então, e a gente pode também fazer assim, tentar fazer mais sobremesas saudáveis, mais assim, com leite desnatado, com adoçante de forno e fogão, que lembra muito o açúcar, mas cheira as calorias do açúcar. Por exemplo, para rabanada, em vez de fazer frita, fazer assada com esse adoçante com leite desnatado. Usar muita fruta, tipo assim, fazer cheesecake de fruta, em vez de você usar... Porque introduz vitaminas, nutrientes naquela sobremesa que não poderia ser nada, né? E dá aquela... parece que você está comendo a sua sobremesa, né? Que você não está comendo. Porque você mandar também comer uma maçã depois de uma cena... O que eu falo também, a minha... A minha... Põe a maçã cortadinha e coloca lá. A minha dica para essa questão é não comer sobremesa, mas degustar, né? Devagarzinho, machigando, com elegância. Deixar uma informação chegar no cérebro, né? Oi, eu estou comendo você, tipo assim... E saborear, e conversar, colocar uma porção pequena, né? Eu acho que isso que você falou é uma coisa mais importante, que eu acho que é a coisa que eu acho que a dica maior, principalmente num programa, numa TV que a gente exalta tanto Deus e Jesus Cristo. O que eu acho é o seguinte, é o aniversário de Jesus. A gente tem que pensar, a gente tem que lembrar do aniversário antes. A gente não tem que pensar na comida, porque as pessoas já vão focar, meu Deus, eu vou comer, eu vou beber. O foco é celebrar esse amor, alegria, compartilhar, coisas boas. É celebrar um amor, contar com os amigos, contar com os parentes, as trocas e presentes. É mais do que comer a fim de ano, gente. A gente vai sair rapidinho para um break, daqui a pouco a gente volta. Então não sai daí. Já que estamos falando sobre a alimentação, a Liliane falou que ela vai fazer para a gente uma salada natalina, bem colorida, estou vendo aqui que tem vários ingredientes, para você variar aí no seu cardápio e ter essa alimentação mais saudável, bacana e gostosa, que não pode faltar sabor, né? Com certeza. Então, hoje a gente vai fazer uma salada bem fácil, ela pode ser servida quente ou fria e bem descomplicada, tá? A gente pegou o grão de bico e eu deixei ali um pouquinho de molho, né, para hidratar e também para sair os fatores antinutricionais que tem no grão. O grão de bico você usa germinado ou não? É só assim? Não, eu usei ele normal aqui, mas você pode utilizar também. Tem algumas... Eu acho tão estranho. É. Não gosto de não, gente, mas assim. É o costume. É, é. Então assim, você coloca ele de molho, 12 horas, no mínimo 2 horas, né? Depois você despreza aquela água e coloca outra água para cozinhar na panela de pressão. Já vai mais leve, já vai mais molinho, mais hidratado, já fica mais fácil. Quando pegar o chiadinho da panela já conta 20 minutinhos, tá? E depois deixa sair normalmente o vapor. Tá bom, mas agora vamos ver, gente. Eu gosto mais molinho. É, eu também. Mas fica mais fácil. Mas pode ser mais al dente, né? Pode. Vamos para os ingredientes aqui? Vou ler aqui para você. Bom, para fazer essa salada, a gente vai precisar de 300 gramas de grão de bico, uma caixinha de tomate, cereja, partidos ao meio, cheiro verde picado, coentro picado, uma cenoura, pequena ralada, 50 gramas de nozes, 150 ml de azeite, manjericão fresco, um dente pequeno de alho descascado, sal e pimenta do reino a gosto e duas colheres de cebola roxa picada. É isso? Isso. Então pronto. Então, aí... Vamos agora ver isso na prática. É aquilo. Deixou cozinhar o grão de bico. Tem gente que gosta mais al dente e eu gosto mais molinho, né? Então vai ficar ao critério. E daqui a gente vai fazer um molho bem legal, bem descomplicado, que não serve só nessa salada. Você pode colocar em qualquer salada, você pode colocar em cima da sopa, você pode colocar em cima da massa e é N opções, tá? Ele é delicioso, é saborosíssimo. Você pode usar o queijo ralado junto, só que a gente não vai usar, tá? Ele vai dar uma caloria a mais e entra lactose na receita. Isso. Então, essa receita é sem lactose, né? E sem glúten. E também, acho que na proposta vegana também se encaixa. Quem não é vegano nem vegetariano, pode colocar umas lascas de bacalhau, um ovinho cozido por cima, cortado em quatro. Vai a critério de cada um, tá? Então hoje é bem versátil. A gente pode utilizar em várias situações. Não tem desculpa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar aqui o grão de bico. Já vamos iniciar com a cenoura ralada. Vai misturando ela. O alimento cru também, né? Que você colocou aí a cenoura ralada. É mais nutritivo, né? Mais nutritivo, tem mais fibra, dá mais saciedade. Você fica com menos fome. Demora um pouquinho mais pra querer comer. A cenoura ralada, ela dá mais saciedade do que a cozida, por exemplo. E é saborosa do mesmo jeito, né? E é uma delícia. Daquele jeito, assim, pega e come. Com certeza. Não perde nenhum nutriente, porque se cozinha na água, você perde, né? Aqui a gente tem a cebola roxa. Por que eu escolhi a roxa? Pra dar um colorido a mais. Fica linda. E ela também é cheia de antioxidantes. Então, pra gente unir o útil ao agradável, como você falou da receita, né, Natalina, a gente vai utilizar a cebola roxa. E acho bacana isso, cortar direitinho, bonitinho, né? Faz diferença no visual. Com certeza, olha como fica. A gente vê texturas diferentes, cores diferentes. Sim, e na boca você vai sentir aquele croque-croque também. A gente coloca o tomate. Eu tô usando o tomate cereja, né? Na verdade, esse aqui é o italiano, é mais docinho ainda. É aquele mais compridinho, sabe? Mas se você não tiver, usa o tomate normal, gente. Só picadinho e tá ótimo, tá? Vai de cada um, a escolha de cada um, tá? Já vou colocar aqui um pouquinho de salsa. Salsinha bem picadinha. Coentro. Bem pouquinho, só pra dar um arzinho, tá, gente? Olha como já tá lindo. Muito difícil também, né? Muitas coisas aí, né? Muito difícil. Não, mas é muito difícil, né? É muito complicado. É, o mais complicado é cortar. É uma receita muito complicada, eu acho. É porque já tá tudo cortadinho aqui, né? É, né? Então, e aí a gente vem aqui pro molho, pra gente temperar já essa salada, tá? Ela já tá uma delícia. Se colocar só um azeite e um sal, já tá saborosíssimo. Vai vinagre aqui ou não? Não. Se você quiser botar um pouquinho de limão, também fica legal. Então, freshzinho. Isso. A gente vai usar nozes, tá? Aquela questão da oleaginosa, que a gente tava falando, tem os óleos, ômega 3. E é bacana que tem tudo a ver com o Natal, né? Tudo a ver, né? Uma receita bem prática. Eu me lembro muito de estar em casa, eu pegava, eu colocava nozes, aquela fechadinha, colocava na porta. Eu também. Aí eu ficava sentada, aquela sujeirada, mas é muito bom, né? Mas é muito Natal, é muito bate-papo, é muita confrateriação, família. Aqui eu já tô colocando manjericão. Tá linda esse manjericão. Lava e tira só as folhinhas. Esse cabinho menor até pode deixar, mas o outro maior não fica muito legal pra degustar, tá? Vou colocar um dente de alho. Aqui. E dá um perfume na salada, né? Sim. E outra coisa, o alho é melhor ser consumido cru do que cozido, né? Refogado. Porém, a gente não tem esse hábito, né? Porque ninguém pega o alho e come, né? Porque ele tem um sabor muito forte. Então é uma técnica que você tem, que você pode utilizar ele na receita. Aí fica mais leve. Né? E você não vai nem sentir. Perfeito. E aqui a gente coloca o azeite. Ele é anti-inflamatório, né, o alho? Sim, ele é perfeito, antioxidante. Tem vários... É, ele é termogênico também. É até brilhante, sabia? Sim. Podemos? Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser ele mais trituradinho, não tem problema. Mas eu gosto assim, porque ele fica... Já triturou a noz. Com os pedacinhos, tá vendo? Das nozes. Ela não fica tão... A folhinha também. É. Deixa eu tirar aqui. Pra ele ficar, por exemplo, mais cremoso, é só acrescentar um pouquinho mais de azeite. Um pouquinho mais de azeite. A gente já vai temperar essa salada. Pronto aí a dica da Liliane pra você fazer no Natal. E dá pra família inteira, olha aí. Já pode fazer hoje, gente. Já? Não espera o Natal. Nossa, as delícias a gente pode comer hoje. Super versátil. Pode fazer... Deixar fazer quente com o grão de bico quente, morninho, né? Acabou de tirar da panela, pode... Pode misturar. Essa saladinha assim, mas quentinha. Sim. E pode ser fria. Fria também fica saborosa. Até pro dia seguinte, fica gostoso. Eu acho bacana comer fria de manhã, sabe? Na hora do almoço. Sim. Porque tá quente agora, verãozão. Com certeza. Mas de repente a noite... E ela pega mais sabor também, né? Mas aí, ó, não parei aqui não, tá? Vou colocar um pouquinho de sal. A gente ainda não colocou sal. Bem pouquinho, tá? Vou botar um pouquinho de curry também. Também é opcional, tá? O curry tem açafrão. O açafrão é super antioxidante. Tem estudos utilizando ele até... É, vai remeter um pouquinho a Índia, né? Pra combater o câncer, sim. Mas é tudo opcional. Não tem, não usa. Tem um orégano, quer usar? Usa. Não tem, não usa. É porque a pessoa... A gente já sabe o sabor, né? Isso, a gente vai colocando perfeitamente. Colocar um pouquinho de pimenta, porque como eu te falei, que é termogênico, né? Aqui é um mixezinho. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não vou colocar isso pra ver o outro, porque parece que só é o sabor, né? Mas na verdade ele influencia em todo o nosso corpo inteiro. Com certeza. Isso é nutrição funcional. Tudo aqui tem um motivo, tudo tem um porquê. Se você não gosta muito, come pouco, mas coloca, né? Isso, com certeza. Isso é acostumado. Eu acho que quando você vai colocando aos pouquinhos, daqui a pouquinho você coloca um pouquinho mais. É, o gengibre é assim, você tem que ir devagarzinho, né? Que poderia entrar o gengibre sem problema. Como eu te falei, aqui tem o açafrão, eu coloquei a pimenta, a pimenta melhora a absorção do açafrão. Então, assim, uma coisa que melhora a outra. E quando é que tá da outra, né? Isso, né? Na mesma refeição, uma coisa tão simples que eu acho que a gente pode colocar no dia a dia, não só no Natal, mas no nosso cotidiano. Essa saladinha dá até pra colocar enfeitando o peru, né? Com certeza. Às vezes a gente coloca a batata, né? É, se você não quiser... A gente corta a batata com essa salada, vai ficar ainda mais colorida, mais bonita. Sim, se você não quiser usar o grão de bico, pode usar um feijão fradinho, pode usar uma quinoa também, que é bem nutritiva. Então tem N opções pra que você... A linhaça, né? Se alimente de forma saudável, né? Linhaça não, é. Lentilha. Lentilha. Com certeza, vai ficar muito bonito. Então pronto, essa foi a receita. Agora é só servir. A gente vai... Daqui a pouquinho eu vou trazer nossos convidados, a gente vai finalizar o programa aqui, degustando. E agora eu vou pra lá, pra sala, vou pro break. Vamos pro break, então? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Gente, já estamos no último bloco, passou voando, é muito gostoso falar sobre alimentação, saúde, né? É bom demais. Mas eu quero aproveitar pra mandar um abraço especial pros nossos parceiros. Tô aqui vestindo esse conjunto lindo da Teodora Verde, essa saia jeans. Olha, eu achei super feminina, cintura alta, com essa camisa também que tem detalhes azuis, bem verão, bem colorida. Eu fiquei muito feliz de vestir esse conjunto. Obrigada, Lu. E também com a parceria aqui, ó, da Fairush, que fez esse conjunto de pulseira. E aqui o brinco, ó. Mostra aqui pra mim. Combinando direitinho. A gente faz casado, viu? Ela a gente pergunta uma pra outra, qual é a roupa? Aí tem todo esse cuidado pra vir aqui apresentar pra você esse programa tão especial, porque você merece o nosso melhor, a nossa dedicação. Muito obrigada às nossas parceiras, Teodora Verde e a Fairush. Bom, vamos conversar aqui, porque eu também tenho muito interesse, sabe? A gente vem aqui pro programa e aquela barriguinha que não é barriguinha, a pessoa do outro lado vê um barrigão e pergunta, você está grávida de quantos meses? Isso é o maior frio que tem, né? É horrível. Que coisa chata. Mas, infelizmente, acontece, né? Às vezes você está com uma roupa bem ajustadinha, aí aparecem todos os detalhes, tem que ter cuidado. Quero dicas, dicas pro pessoal que está em casa. Gente, como é que a gente vai fazer pra ter esses cuidados? A barriguinha? A barriguinha? Não. É, a barriguinha também. Vamos começar pela barriguinha, né? Não, da alimentação pra não ter essa barriguinha, né? Ou diminuir a barriguinha. Não, é mudança de estilo de vida. Eu prego muito a dieta cetogênica e a low carb, porque o carbo hidrato... Porque eles perguntam o seguinte, só. Quanto tempo eu consigo ver o resultado? Porque às vezes a pessoa, acho que o maior desafio é começar e continuar, porque ela não vê logo o resultado. quanto tempo mais ou menos eu tenho que ser bem disciplinada pra começar a ver esse resultado? Então, como eu disse, é uma mudança de estilo de vida. Isso daí depende de muito de paciente pra paciente, é lógico. Mas tem uma média. É um individual. Não, assim, a cetogênica, que é essa dieta que eu faço no início, que é a paleolítica, que remete aos homens das cavernas, que o nosso DNA não foi feito pra comer carboidrato à vontade, a gente consegue fazer glicose, que é o que as células precisam, tanto do músculo quanto da gordura, e a gente usa aminoácidos, e as proteínas, e etc., isso daí a gente não faz. Então, isso daí a gente tem que ingerir. E na época das cavernas, a gente não tinha esse carboidrato à vontade, assim. Então, essa dieta é rica em proteína? Não, ela seria, é uma dieta baseada em, não seria uma dieta, seria uma mudança de estilo de vida baseada em macronutrientes. Que a epidemia de obesidade tá aí, porque justamente jogaram que o carboidrato era bom, e que a gordura que era ruim. Hoje em dia, então, o carboidrato, que tá mostrando que é o grande vilão, ele que aumenta, ele que aumenta a insulina, ele que aumenta tecido inflamatório, ele que engorda. Vou pensar uma coisa, meu marido fez esse cuidado, ele começou a comer mais proteína e um... Proteína e gordura saudável, gordura boa também. E aí, gente, dá uma diferença. Faz milagre. Só que isso daí também, de repente, não dá pra ser. Com dedicação e disciplina. É, não dá pra ser também, de repente, pro resto da vida. Então, você tem uma estratégia rápida. Uma dieta cetogênica, você pode perder de 4 a 6 quilos no mês. Então, isso daí, se a pessoa fizer certo, ela pode fazer isso. Então, é uma dieta que não é pra essa vida. Então, de 1 a 2 meses. Aí, depois, a gente muda do estilo de vida que a gente entra no estilo low carb, que aí, pro resto da vida, pra pessoa não fazer o efeito eu, pra não engordar. Que aí, a gente entra com os carboidratos saudáveis, que seriam os carboidratos complexos, que não fazem o pico da insulina, que guarda gordura. Então, seria batata doça, inhame, mandioca, arroz integral. Brócolis. Aí, brócolis é vegetal, que assim, também tem. Mas não tem carboidrato nele? Tudo tem. Pois é. A carne tem. A carne tem glicogênio. Só isso que é importante falar, gente. Você diz assim, ah, eu cortei o arroz e o trigo do pão. Aí, não estamos comendo carboidrato. Não é verdade, não. Não, tudo tem carboidrato. Carne tem carboidrato. A gente tem glicogênio amenzonado na carne. Então, por isso, assim, mas assim, pra você entrar em cetose, seria menos que 20 a 50 gramas de carboidrato dia. O início, os 3, 5 primeiros dias, são, são, é o mais difícil. E aí, depende do que o professor falou, que depende muito do que o paciente quer. O paciente que, às vezes, já está seco, que só quer ganhar massa muscular, a gente faz uma dieta hiperproteica. E a gente calcula de acordo com a bipedância, que é aquela balança que eu falei, que a gente vê gordura, massa magra. A gente calcula de acordo com o peso dele, uma dieta diferenciada, 2 quilos por grama de peso. A gente sabe que só absorve tanto de proteína por vez, por isso que ele devia pesar. Então, aí você divide, fraciona a proteína durante o dia. E aí, mas isso daí é de acordo com o que cada um quer. Pra secar, seria o que você falou, a cetogênica primeiro. Tem que procurar um especialista, porque você não pode fazer de qualquer jeito, né? Fala a dica pra gente. Então, em relação à barriguinha também, evitar os alimentos que fermentam mais também, né? O que é isso? Pão líquido, cerveja, pão líquido. Então, é o açúcar simples, é o pão branco, o vinho também com moderação, porque também fermenta mais, dá aquela sensação de estar estufado, né? Então, tem que evitar, esse tipo de alimentação. E aí, focar no carboidrato complexo, que ela estava falando, que seria aveia, né? A batata doce. Então, assim, a gente pode colocar o carboidrato na nossa vida, sim, mas a gente tem que escolher melhor, né? Os alimentos que a gente vai utilizar, e até pro seu objetivo também. Porque se você quer ganhar massa, às vezes o carboidrato simples, ele serve bem, em alguns momentos do dia. Certo, não, é o pré-treino. Sim, mas como a gente quer perder, né? Então, a gente usa mais o complexo. Eu acho que essa dobradinha, médico que faz nutrologia, vorto molecular, etc., e o nutricionista é essencial. Porque a gente faz, primeiro que a gente pode passar medicações, a gente pode passar uns suplementos, que normalmente eles não fazem, e o plano alimentar a gente orienta. Você não deve comer isso, disse, mas ela que vai orientar direito a dieta com o paciente, conversando, olha, você come isso no almoço, você come isso na janta, essa dobradinha é essencial, porque ela vai conseguir que a dieta não fique monótona. Eu acho bacana isso, variar, né? Claro que você tem aquela preferência por alguns alimentos, e você vai comer mais eles, né? Pode variar o cardápio, e também saber a quantidade certa, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, essa quantidade é pouca. Não, isso aqui é pouco, mas na verdade é muito para ela. E às vezes não é porque é saudável que pode ser liberado. Eu tenho alguns pacientes que chegam lá, olha, eu tomo um litro de suco por dia, todos os dias tem suco na minha casa, tudo bem, suco é saudável, gente, mas não é toda hora, não é todo momento, não é para, sabe, ter objetivos, então assim, comer a fruta, às vezes é melhor. Então existem as... Eu tinha um professor que falava que a gente não tem bico, né? Assim, que a gente sim, porque a pessoa fala detox, vamos ficar o dia inteiro de suco, aí a pessoa não mastiga, e no dia seguinte vai cair em cima e come muito mais, com esse exagero que complicado. Então ela falou de comer a fruta, muitas vezes é melhor do que você fazer o suco. Sabe o que eu acho bacana nessa questão toda aí, desse cuidado da saúde, é você olhar para as outras pessoas, porque às vezes diz assim, ah, eu não faço academia, eu não ando de bike, parece que você vive no universo que ninguém faz, mas você vai para a rua, aquele dia lindo, gente na rua correndo, andando de bike, com uma vida saudável, e você tem que despertar, né? Deus falando contigo, desperta! Você pode mudar de vida, basta você querer, você consegue. Então não diz assim, ah, eu não consigo, eu não consigo, já é um problema, né? Então consegue sim, e por que a gente consegue comer saudável? Quero convidar vocês aqui para a cozinha, para a gente, nossa, experimentar essa salada que está linda, natalina, que a Liliane fez para a gente. Liliane, passa aqui para a gente, serve por favor, as porções, aí você já coloca aqui para mim, uma porção bacana. Quanto é uma porção bacana? Vamos colocar em prática aqui, né? Duas colheres de sopa? Eu acho que duas a três, dependendo do objetivo, né? Se você vai colocar outras coisas no prato, né? Sim, e aqui não tem só o grão de bico, né? A gente tem um tomatinho também, tem outros alimentos, então, eu acho que essa porção seria legal com uma proteína, como ela falou. Eu colocaria o dobro disso, se eu fosse comer com uma proteína no almoço, eu acho que eu colocaria mais proteína. Tá vendo? Isso que é interessante a gente perguntar, porque para mim isso aqui está muito pouco, gente. Olha aqui, hein? Mas quando você for comer, você vai entender, porque o grão de bico já dá uma saciada, tem a cenoura ralada, então dá uma chance primeiro para o teu organismo sentir. É bacana passar para as pessoas isso, porque às vezes as pessoas, ah, a Luana deve comer nada. Não, eu como muito mais do que isso. Mas olha só, é melhor repetir do que você encher de vez, sobre isso aí. É verdade, tá aí, outra dica bacana. Outra dica, show de bola. Não põe o prato que você quer... Que você come com os olhos, muitas vezes. O que eu te falei da fome, você realmente não me... Você quer vontade de comer tudo, aí você acaba botando muito mais do que você comeria, se você tivesse se equilibrado. Então pronto, vamos lá? Vamos. Vamos provar aqui a nossa saladinha. Gente, quero deixar aqui o recadinho para vocês. sempre aqui no Espaço Feminino, a gente vai ter receitas deliciosas para você. Sempre a gente vai ter aqui um bate-papo bacana, que te instrui, que abre sua mente, que te abençoa, com profissionais super especialistas mesmo, pessoas bacanas. A gente só traz aqui quem a gente recomendaria para você ir lá. Então se você é do Rio de Janeiro, está aqui pessoas abençoadas também para você se consultar, e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E a gente tem uma programação abençoada para ti, viu? O Espaço Feminino vai acabar. Mas aí vem antenados, vem muita coisa boa, cabeça para cima. Então continua nos assistindo. Quero agradecer, já está terminando, né? Tem quanto tempo ainda? A gente que agradece. Tem um tempinho aí? Quero agradecer. Muito rápido. A sua participação. Obrigada. Porque a gente vai finalizar aqui comendo, não vai dar nem para falar, né? Você também vai cantar. Eu vou cantar. Adorar o Senhor. Obrigada pela sua presença. Obrigada. pela sua presença. Adorei. E vamos provar um pouquinho aqui? Quero que vocês falem ao vivo o que vocês acharam dessa salada. Vou provar essa aqui com a maiorzinha. É, você já fica com essa maiorzinha. Quer provar antes de cantar? Tem que provar. Vamos provar que ainda tem tempo para a gente provar aqui. Bom, vamos ver. Deu um... Muito boa. Ficou na medida de curry. Muito bom. E na medida de sal também. Eu não botei muito sal. Vocês viram? Não precisa. Tem muito tempero. Tem muito tempero, peixe, etc. Então fica muito mais saudável. Como você falou, pode substituir por outras coisas, né? A gente lembrou da lentilha. Lentilha. Não vai colocar o milho. O feijão fradinho. Aquele milho colobrido ainda dá mais colobrido. O milho vai carboidrato também. Obrigada. Vamos misturar. Pode misturar os carboidratos. Pode, mas é um pouquinho. Um pouquinho poderia. Bota atum. Atum. Proteína. Bacalhau. Bacalhau. Bacalhau de frango. Bacalhau de glássica. Fica muito bom. Vai ficar muito bom. Com certeza. E o azeite. Aqui a gente não consegue usar óleo de coco. O óleo de coco, ele tira um pouco esse paladar. Ele rouba um pouco a cena. Então pode ser que fique até meio adocicado. Eu não testei mais. Não, o óleo de coco, ele é muito funcional. Porque ele tá na mão ainda o óleo de coco. O óleo de coco, ele é muito bom com isso aqui. É um tipo de gordura que ela é muito bem absorvível. E ela é muito boa com o ponto de fumaça dela que é muito bom. Então pra você fazer fritura que é muito bom, que é muito mais saudável. Que não libera os... O que a gente não quer, né? Os líquidos, os problemas tóxicos dela. Só que, tipo assim, ele tem o gosto do coco, né? Então, assim, você não é em qualquer alimento que você pode colocar. Gente, que dicas preciosas, né? O azeite também é saudável. Ainda mais beijos sem mexer. Bom, vamos mandar um beijo pra todo mundo de casa. Gente, um ano abençoado. Divirtam-se. Se alimentem com equilíbrio. Façam tudo com amor próprio. Ame também os outros. Por isso, sirva coisas bacanas na sua ceia. E vamos, então, adorar. Vamos lá. Pra fechar esse programa. Momento especial. Vamos lá. Eu vou comer aqui a minha saladinha. Ó Senhor, teu amor É o que tenho de precioso em mim Pois em ti Só em ti Eu encontro alegria pra mim Pois contigo eu sigo o caminho Não tenho e jamais vou olhar para trás Sou levado em teus braços Atraído eu fui Estarei onde quer me levar Ah, papai Eu me lanço em tua perfeita vontade E vou confiar No que dizes pra mim Pois a tua palavra é verdade Em verdade É verdade É verdade Oh Senhor, teu amor É o que tenho de precioso em mim Pois em ti Só em ti Eu encontro alegria pra mim Pois contigo eu sigo o caminho Não tenho índia, mas vou olhar para trás Sou levado entre trás, atraído Estarei onde quer me levar A paz, eu já dai E eu me lanço e dou a me feita vontade E vou confiar no que dizes pra mim Pois a tua palavra é verdade É verdade Amo a paz, eu já dai 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 Eu me lanço e dou a me feita vontade E vou confiar no que dizes pra mim Pois a tua palavra é verdade Amo a paz, eu já dai Eu me lanço e dou a me feita vontade E vou confiar no que dizes pra mim Pois a tua palavra é verdade A tua palavra é verdade Amo a paz, eu já dai Amo a paz, eu já dai